Oi, gente! Mesmo durante a pandemia, tem muita gente mandando mensagem pra mim falando que vai começar a empreender, ou que tá pensando em empreender. Isso também vem do fato de que milhares, milhões de pessoas estão perdendo o emprego ou vão perder o emprego. Então, eu vou dar algumas dicas rápidas, não é uma fórmula mágica, mas algumas dicas rápidas pra quem tá pensando em abrir um negócio. A primeira coisa que eu indico pra vocês é cuidar da saúde emocional, cuidar de você primeiro, avaliar se você tá bem, se você precisa de apoio, enfim. Isso é super importante porque autoconhecimento é uma das questões mais fundamentais pra quem tá pensando em abrir um negócio. Pra qualquer coisa, né, gente? Mas pra abrir um negócio, eu acho que é mais importante ainda. Uma outra coisa é você pensar na ideia do negócio. O que você vai abrir? Normalmente as pessoas falam, ah, eu quero abrir alguma coisa que vai dar dinheiro. Não normalmente essa é a motivação mais importante. Uma motivação importante é fazer algo que você gosta, é legal, mas tem que tá combinado com as pessoas quererem comprar esse algo que você gosta. Então, pesquisa bastante sobre a ideia, pesquisa bastante sobre o que as pessoas estão buscando ultimamente, pesquisa sobre o potencial do público, o consumidor. Eu acho que isso é bem importante pra você conseguir criar uma ideia ou gerar uma ideia de negócio que faça sentido. Um outro ponto, né, o terceiro ponto. Ideia boa é ideia executada. Então, assim, não adianta você ter uma ideia e não conseguir executar. Parece simples, parece fácil, mas não é. Então, tem que trabalhar bastante e se dedicar pra colocar essa ideia de pé. Então, o que eu recomendo pra você? Começa pequeno, usando o mínimo de recurso que você tiver. De preferência, nenhum recurso. Usa o que você tem à sua mão. Então, assim, começa dentro de casa, começa fazendo nas redes sociais, começa divulgando essa ideia antes mesmo dela estar super desenvolvida e executada. É o que a gente chama no mundo dos empreendedores de MVP ou protótipo. Faz alguma coisa bem simples pra você entender se o público tem interesse por isso. E o público tem interesse não significa as pessoas falarem que gostam. Significa as pessoas tirarem dinheiro do bolso pra pagar pro seu produto ou pro seu serviço. porque as pessoas são muito gentis e falam que gostam, mas o que vale mesmo é quando tira dinheiro do bolso e te paga. Isso é bem importante. Então, começa pequeno, executa esse protótipo pequeno, faz com o que você tem na mão. Não precisa fazer grandes investimentos pra você testar a sua ideia. Uma outra coisa é assim, a quarta indicação. No começo, foque em vender, em trazer cliente. Tem muita gente que fala assim, ah, eu preciso fazer um planejamento, preciso fazer pesquisa de mercado, preciso organizar, ver governança, organizar processo. Gente, primeiro você tem que botar cliente pra dentro, tá? Você tem que ter gente comprando o seu produto ou seu serviço. Isso é o mais importante. Depois você pode organizar, estruturar, tudo bonitinho. Hoje tem várias ferramentas como canvas, várias ferramentas simples pra você se organizar no que diz respeito a essa ideia. Não precisa fazer mega planejamento. Mão na massa é mais importante do que planejamento nesta fase do negócio, né? Então, é bem importante. Cerque-se de gente boa, né? Se a sua ideia, se o seu negócio vai começar com gente, né? Com estrutura, se você vai ter gente que vai trabalhar com você, mesmo que seja voluntário no início. Gente boa, por favor, assim. Gente que bota você pra frente, que te ajuda, que te orienta. Um outro ponto é você buscar ajuda. Normalmente, quando a gente empreende, a gente, eu não sei porque, a gente tem vergonha de pedir ajuda. É uma bobagem, né? É importante, nesse começo, você ter a ajuda de pessoas que já têm mais experiência. Alguém que já empreendeu, que já sabe, mesmo que o negócio não tenha dado certo, essa pessoa já sabe alguns caminhos que podem te ajudar. É o que a gente chama hoje de mentor, mas não precisa ter nenhuma nomenclatura. E o importante é ter alguém que tenha mais experiência do que você e que vai te ajudar nesses momentos. Então, é bem importante você aprender e pedir ajuda. Aprender a pedir ajuda. Uma outra coisa importante também é ter paciência. As pessoas se chamam de resiliência, né? O empreendedor tem que ser resiliente. É óbvio que tem que ser resiliente. Você vai empreender. Não é uma corrida de curta distância, é uma manatona cheia de obstáculos e desafios. Então, você precisa ter paciência, sim. Por que eu reforço essa questão da paciência? Porque os negócios, normalmente, as pesquisas mostram que levam de três a cinco anos para dar certo se está no caminho. Imagina se você está desesperado, né? Abre um negócio e acha que o mês que vem as coisas vão dar todas certas. Não é assim. Tem altos e baixos. Eu já tive dois negócios que não deram certo. Já tive inúmeros problemas na minha jornada. O desafio é você manter firme e forte. Não é fácil. A gente que começa ou tem negócio sem dinheiro, como foi o meu caso, como deve ser o caso da maioria das pessoas, não é um processo fácil. Então, por isso que é muito importante ficar junto, né? Você ter essa paciência. E por último, gente, fiquem... Estejam próximos. Façam... Participem de redes de relacionamento, como a Rede Mundial Empreendedora e várias outras redes, várias outras instituições. É importante. Para a gente se manter motivado, fortalecido, é importante a gente estar em grupo, né? Isso ajuda muito, além de buscar conhecimento sempre. Então, era isso. Acho que essas dicas são importantes para quem vai começar. Como eu disse, não é uma fórmula mágica, mas é um caminho para você seguir nesse ambiente ou nesse sonho de buscar empreender. Um grande abraço a todos.